Wade, você pode mais do que isso. Junte-se a nós. Use seus poderes para o bem. Acorda. Seja um super-herói. Escuta aqui. No dia que eu decidi ser um combatente do crime Mequetrefe, que fica com outros babacas na mansão da Terra do Nunca, de um escroto, careca e assustador, que parece um líder de culto, nesse dia, eu mando uma solicitação pra você de amizade bem fofinha, mas até lá, eu faço o que eu vim aqui pra fazer. Ou isso, ou enfio a porrada em você. Wade. Ei. Cala a boca, chileira da cona. Aí, dead puto. Ó, eu espero que você esteja vendo... Mas que falta de sorte. Sean! Chega! Caralha! Isso não foi bom. Wade, por favor. Soco no saco! Coitada da sua esposa. É melhor você parar. Todos os dinossauros temem o T-rex. Eu prometo que só vai piorar pra você, grandão. Isso é vergonhoso. Por favor, fica no chão. Já ouviu aquela do cara de uma perna só num concurso pra chutar bunda? Você não tem botão de desligar? Tenho. Fica bem pertinho da próstata. Ou é o botão de ligar? Já chego. Ah! Vamos falar com o professor? James McAvoy ou Patrick Stewart? Essas linhas do tempo são tão confusas. Viva ou morto! Você vem comigo! Você vai se recuperar, Wade. Sempre se recupera. Já viram 127 horas? Alerta de spoiler. Ah, meu Deus. Que bizarro. Essa cena vai virar meme. Viu? Já fiquei mocinha. Olha. Eu acho que mais tem 참.